Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E é o seguinte, manos, eu acabei de gravar o vídeo aqui das ranqueadas, só que depois eu vi que meu gravador bugou e não gravou. Só que eu gravei meu áudio, né, que ele é separado, então eu decidi pegar o áudio que eu gravei ao vivo e colocar por cima do replay, certo? Por sorte, eu gravei os dois replays aí das partidas que eu joguei. Mas enfim, o resultado não foi muito diferente, espero que vocês gostem aí do vídeo da mesma maneira, certo? Então é isso, fiquem com o vídeo e falows! Vamos ver um zão da massa? Tô jogando bastante o V ultimamente, perdi bastante também, né, mas é a vida. Vamos lá! Uh! Pogou muito em cima da bola, né, tá difícil fazer esse gol. Vou pegar aqui o bush, o cara tá ali na bolinha. Ele flicou. Ele vai pegar o bush aqui, meu Deus, o cara quer me explodir mais que tudo na vida dele. Uh! Aê, por cima! Nice, mano! Até que eu concentrei pra fazer esse gol por cima dele. Vamos que vamos, 1x0, 1x1 é aquela coisa, né? Eu posso piscar o olho que eu tomo o gol. Principalmente kick-off, tipo agora. Não, não, não. Vou pegar a bush aqui. Ah, ele me explodiu! Mas eu pulei, mano. Que safé! Ah, nasci no lado errado, hein? Mas beleza. Acho que nem seu lado eu consegui defender. Eu pulei ali, mano. Achei que eu tinha deseado, mas... Não, deu. O cara jogou bem, me explodiu. Coisas do jogo, né? Vai chutar. Aqui o cara me entregou a bola. Uh! Ah, agora o cara trollou, hein? Beleza, o cara deu uma trolladinha. Ele fez o fake challenge ali, fingiu que... Mas acabou que ele ficou numa posição bem ruim, né? 2x1. Bora lá, bora lá. Uh! Ok, kick-off não foi dos... Dos piores. Nossa! Uh! Aí, o cara chutou bem, o cara chutou bem. Sem boost. O cara me deu trabalho aqui agora. Hum, beleza. Bolinha tá... Ah, eu sabia que ele ia dominar. Que bom que eu fui seco. Deu pra... Tirar a bola dele. Nossa! Parecia que tinha passado por ele. Deu aquele famoso delay. Pegar o boost. Nossa! Bati nele sem querer. Hum! Achei tem muito mal. Achei tem muito mal. Vamos tirar a bolinha. Tirei mal. Mal demais. Tirei a bola pra ele. Meu Deus, mano. Eu já tinha pulado pra... Preparar pro flickzão no cara. Ele jogou no chão, mano. Aí... O cara tá de zoação, né? Ah! Jogou bem, jogou bem. Tá, 2x2. Pra... Fazer mais golzinho aqui, mano. O cara, ele tem um... Um jogo da hora até de jogar contra. Ele sabe flickar, sabe jogar direitinho. Tem uns caras que eu jogo que é muito estranho, mano. Fico todo perdido jogando. Aí acontece que eu me atrapalho. Esse cara aqui já... Mas de boa. Vamos ver ele. Dá espaço aqui também. Uh! Uh! Se eu deixo passar, é gol dele. Que bom que eu toquei. Quase que fiz um golaço de flick. Aê! Deu pra ir seco. Errei. Errei, errei de novo. Que bom que ele errou também. Escutei o carro dele indo na bola. Vamos tocar. Vamos ver se ele vai defender. Não defendeu. Beleza. Deu pra eu fazer um all dragzinho aqui. Tirei da parede. Já chutei sem muita complicação. Antes eu arrisquei no dunk. Eu errei. Que bom que ele tinha ido também. Ele errou, né? Se não... Eu ia me complicar. Um, eu sabia que ele ia na bola. Mas deu pra... Dar aquela dividida. Vamos tirar. Uh! Quase que foi gol. Vamos tocar aqui. Pegar boost. O cara tá tentando me explodir. E voou. Aí eu trollei, né? Uh! Aê, mano. Deu pra fazer o dunkzinho. Nice shot, thanks, mano. Deu pra pegar no dunk. Arrisquei, arrrisquei. Na real, trollei. E fiz um gol bonito, né? Porque eu errei o gol ali. Uh! Aê, deu pra atirar. O cara não veio na bola. Ó! O cara chutou direto. Ele vai tocar ali. Ai, não. Aí ferrou. Ou não. Tá, o cara quis me bater, mas não tinha muito sentido, né? Porque é gol. Aí é gol. Não pega, não pega, não pega. Aê! O cara veio me bater, mas não tinha muito sentido, porque a bola tava... Mas, enfim. 5x2. Deu pra... Fazer uma vantagenzinha aqui. Mano, os kickoff estão muito negros, vocês perceberam? Tá, tipo, muito no meio, assim. Acho que todos foi assim, quase. Cadê o cara? Não tô vendo. Tá, tirei dele, mas ele me chutou. Infelizmente. Pra mim. Vamos ver se ele vai acertar a bola. Ele ficou todo bugado, mano, nesse lance. Na moral. Aí eu sabia que ele ia chutar. Vou pegar o boost aqui. Gastar um pouquinho de tempo. Nossa, ele ganhou a dividida quase que foi gol dele. Sequíssimo. Aê, tirei dele. Errei o boost. Padrão. Vamos tirar aqui pro lado. Pegar mais boost. Uh, o cara me explodiu. Achei que ele não ia me explodir, não. Mas ele tá sem boost, né? Quer dizer... Tava sem boost. Ele acabou de pegar. Ele vai tentar gingar pro meio. Não! Safado! Me chutou. Tá, eu trollei na defesa. Tendo que é lá no ensino. Enfim, eu ia atirar de novo, mas ele me chutou. O cara jogou bem ali. Ah, não. Gol de kickoff aí não, né? Aí não, né, Jugo? Aí, beleza. Então foi o gol de kickoff. Tirar a bola. Nossa, ele jogou pro lado, mano. Não esperava esse toque aí. Uh! Beleza. Deu o toque. O cara tá... Tirei dele. Meu amigo, essa bolinha foi venenosa pra mim, hein? Aê, deu pra pegar o boost. Eu não consegui explodir ele, né? Porque eu não nasci pra fazer esse tipo de coisa. Eu tento explodir, mas não consigo. Incrível. Incrível, mano. Vamos ver o que ele vai fazer. Aê, beleza. Deu pra ganhar. Pegar o boostzinho suaveira. Ele vai na bola. Sabia que ele ia na bola. O cara tá... Tá meio que desesperado. Pegar todos os boosts que tem. E garantir, né? E na bola de novo. Beleza. Dois gols de diferença. Deve fazer mais um aqui. Aê, mais um pra fechar a conta. Acho que ele ficou sem boost, né? E tá... 6x3. GG. Não há nada mais que ele possa fazer. Então vamos só fazer o kickoff aqui. Os kickoff foram muito neutros, meu amigo. Na moral. Enfim, GG pro baconisme. Sei lá. Baconisme. E, manos, comenta aí embaixo se você tá gostando aqui do drag ranqueado. Eu sei que pode às vezes ser muito repetitivo, né? Eu trazer quase todo dia. Mas é que é o que eu tô gostando de fazer, né? No Rocket. Muita gente pergunta do Forfô e tal. Mas eu parei, tipo, de gostar de freestyle faz um tempinho. Comecei a focar mais no ranqueado. E aqui é gol, né? Meu Deus do céu. Caralho, esse kick. Boa. Ele errou. Gol, gol, gol. Não. Ah, o cara errou ali a bolinha. Na real, eu tinha errado também. Mas o kick pra mim ficou muito nervoso. Opa. Aê. Deu pra dividir. Vai na bola. Ok. O cara do meu time fez um lance estranho. Uh. Aê, mano. Chutaço. Deu pra dar aquela bicura. Pareceu, né? Porque foi bem pra área. Deu pra marcar. Vamos lá. Um a zero. Tudo sob controle por enquanto. Tirou. Hum. Ah. Ok. Essa, se eu fosse o cara, eu ia ficar inconformado que ele não me explodiu, né? Que ele veio todo rápido e me bateu, mas... Não chegou a explodir. Uh. Ah, não chutei o cara. Deu até o barulhinho da latinha do cara, mas... Não chegou a explodir, não. Vamos com calma. Beleza. O cara atirou. Nossa, que lag, mano. Vocês viram? Só atira. Boa. Não tinha mais ninguém ali, a não ser ele e aquele cara. Que tava sem ângulo pra fazer, na real. Nossa, os dois foram. O cara atirou. Vai lá, teammate. Vai. Boa. Não. Vai. Ah. Ah, não entrou. Eu tava sem muito boost. Podia chutar melhor, né? Ai, ai, ai. O cara bloqueou muito bem. Lá, teammate. Toda... Ai, ai. Foi mal, sorry. Meu Deus. Nossa senhora. Atirei muito em cima. Ui, quase. Eu cheguei antes do cara, mas... Não estudei tão bem, né? Então não adiantou muito, não. Ai, meu amigo. O cara atirou do meu time, mas... Foi pro lado. Então, sob controle. Ok, o que que isso aconteceu? Meu Deus. Pegar boost, 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 boost. Vai, vai, teammate. Boa. Uh. O cara vai bater. Vou deixar pro meu time. Ai, meu amigo. Tentei bater no cara. Não deu certo. Fui pra jogada agressiva. Ah, não. O cara me chutou sem querer. O cara me chutou muito sem querer agora. Vai, vai, vai. Vai. Não. Aí. Meu Deus. Que gol bizarro. Que gol bizarro, mano. Nossa, o cara do time deles errou muito ali. Mas beleza. 2x0. Esse foi um gol bem estranho, pra ser bem sincero, né? Não é com frequência que acontece isso. Uh. Aê. Deu pra tirar. O cara ia fazer o ceiling shot. O ceiling shot, se você deixa o cara vir, mano, é muito perigoso. Porque ele pode dar o flick a hora que ele quer. Aí fica... Vai, vai. Aê, mano. Que bom que ele não se complicou com o toque que eu dei. Tô sem boost. Tô muito zerado. Tô muito zerado, mas... Vai, vai, vai. Aê, mano. Need boost. Aê, tirei do cara, mano. Foi pro gol, foi em cima. E agora eu me embananei todo. Meu Deus. O cara me bicou. Ai, ai. Great pass. Mano, o cara me chutou. Eu acabei parando, batendo no outro cara. GG. Os caras daram forfeit, mano. Que lance bizarro. Isso sim que é karma. O cara me chutou. Eu voei, bati no outro cara. E acabou que deu o gol. E o cara do meu time champion 2, outro champion 2 e um champion 1 no outro time. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deu pra ganhar as duas partidas aqui. Essa aqui foi muito vamo, né? Eu, o cara do meu time, tava bem trouxado. Jogamos tri bem juntos. Enfim. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, não custa nada. E, por favor, comenta aí embaixo se você gosta de ver ranqueados aqui de Rocket League, né? Porque eu sei que eu tô trazendo direto. Eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso, galera. Valeu. Falou. Aquele abraço. E eu fui.